Bom dia, né? Acredita também dentro de você Por mais imperfeito que seja Tenha uma alma imortal, caraca Entendeu? Então tenha fé em si mesmo E vai Você tem direito de sonhar Do jeito que você quiser, cara Entendeu? E pode voar pra onde você quiser, tá? Então Não deixa ninguém tirar a atenção de você, não Ninguém Entendeu? Tudo depende do jeito que você enxerga as coisas Entendeu? Então se você enxerga coisas do lado positivo Você vai ficar só traindo coisa positiva Entendeu? E fica assim, cara É bom, é muito bom Nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo Beleza? Então vamos lá almoçar Não, ainda tá cedo Daqui a pouco Vamos lá Tchau 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 Tchau